Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chic. Pra quem já tá acostumado a vir aqui nos visitar, muito, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Então, você que tá chegando agora, te convido pra se inscrever, ativar o sininho, que sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai tá recebendo uma notificação pra poder ver os nossos novos vídeos, tá joia? É muito legal, e aqui eu procuro fazer uma costura bem rápida, bem prática, sem muito nhe-nhe-nhe, bem prático, principalmente pra iniciantes, tá bom? Sem muito blá-blá-blá, sem muita frescurinha. Então, eu vou bem direto ao ponto, tá? Então, hoje, o nosso vídeo vai ser sobre esse chinelinho aqui, que foi a Tânia e a Hilda que pediram pra gente. É o chinelinho luxo, só que abertinho, olha que fofo que ficou. Ficou uma graça, né? Então, esse daqui também é um projetinho pago, mas eu vou tá disponibilizando um tamanho pra vocês testarem aí e fazer, e se gostarem e quiserem adquirir o projeto inteiro, ele vai do 20 até o 42. Tá bom? Todas as informações sobre os moldes vai tá na descrição do vídeo. É só você dar uma lidinha ali embaixo, tem todas as informações bem certinhas pra você. Nosso telefone de contato, nosso e-mail, tudo como que você pode tá adquirindo todos os moldes, tá bom? E como você também vai poder tá adquirindo, recebendo um molde gratuito que a gente vai tá disponibilizando pra vocês, tá bom? Vai tá na descrição do vídeo todas essas informações, tá joia? Então, vamos lá fazer esse lindo chinelinho. Então, nós vamos precisar de uma sola de EVA, tá? Essa aqui é de EVA, ela é de 4 milímetros. Eu compro no bazar aqui perto da minha casa, já vem com essa parte aqui. Aquele chinelinho pra crochê, tá vendo? Que vem esses furinhos, mas isso não interfere. Por exemplo, você encontrou somente a sola, não com essa parte, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma caixa de leite, um papelão, um papelão couro, vai colocar em cima, riscar e cortar. Que vai dar super certo, tá? Não precisa se prender porque não achou desse jeito aqui, tá bom? Então, você pode improvisar com outro material. A caixa de leite dá super certo, tá? Então, nós vamos usar da sola, do molde, da palmilha, tá? Do tecido, que vai ser o forrinho, aonde pisa. E o fofinho, que eu chamo de fofinho, que seria a parte que você vai pisar pra ficar um pouquinho fofinho. Neste caso, eu tô usando esta espuminha, que tá 3 milímetros, tá? Mas, você pode usar manta R1, manta R2, a fibra siliconada, não se prenda a isso. Você pode improvisar com outros materiais. Porque eu sei que tem vários lugares que acaba sendo um pouquinho difícil de achar determinado material, né? Então, você pode tá improvisando, tá bom? Pode fazer pelinho, você pode usar o tecido que você quiser, tá joia? E a nossa palmilha. Vou separar. Aí, você vai tá recebendo, se você quiser adquirir os moldes, os moldes desta forma, tá? Então, você vai colocar tecidinho direito com direito e o enchimento, tá? Que pode ser a espuminha, R1, R2, fibra siliconada, o que você for usar aqui pra ele ficar mais fofinho, tá? Ah, eu não achei nem fibra siliconada, nem R1, nem R2, só. Põe, é soft. Põe o soft e põe os dois tecidinhos que ele vai ficar fofinho do mesmo jeito, tá bom? Que o soft, ele é bem grossinho, aquele soft bem grossinho. Tô dando ideias, tá, meninas? Vocês têm que usar as ideias, tá bom? Então, aqui... Lembrando, ó, frente com frente e o fofinho, tá? Cola de sapateiro. Tem um jeito de fazer sem a cola de sapateiro. Eu vou deixar aqui no cards e vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso chinelo luxo. Nós fizemos ele com a... Com a... Com a sola antiderrapante, tá? Então, não vai. Ele é todinho na máquina. Então, é só você ver o vídeo que você vai saber certinho. Você pode usar sola antiderrapante, você pode usar corino também, couro ecológico. Então, quer dizer, você pode usar também outros materiais a não ser... É... Sem ser a cola com a sola, tá? Combinou cola e sola. Sem ser esses dois, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no cards pra vocês verem o outro vídeo, caso vocês queiram fazer. Um lacinho pra acabamento. Também isso aqui é opcional, você põe se você quiser. E também uma tira. Eu corto na largura do tecido. Ela é de quatro centímetros. Eu corto na largura do tecido, que assim otimiza meu tempo e o meu trabalho. Então, ele vai ficar muito mais fácil, tá bom? É, quatro centímetros pela largura do tecido, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer? Então, nós vamos pegar aqui o chinelinho. Tem aqui o molde. Tem a marcação onde é a dobra do molde, tá? Então, primeiro. Nós vamos costurar aqui e aqui. Então, nas duas pontas. Nas duas pontas que são curvas. Então, aqui e aqui, tá? Costurar todinho. Chinelo, a gente faz com retalho, tá meninas? Esse tecido aqui eu comprei num retalho. Ele é, ó, bem molinho. Tá vendo? Ele tem elasticidade dos dois lados. Então, não se prenda assim, Ah, eu preciso de tal material, de tal tecido. Não. Não há necessidade. Você pode usar o que você quiser. Chinelo é um produto que dá um lucro legal. Porque você usa retalhos. Você não precisa comprar tecido de peça pra tá fazendo, tá? Então, por isso que ele dá um lucro bem bacana. Tem uma malharia perto da tua casa. Vai lá e pede os retalhos. Só se você pode me dar os retalhos. Aí, ó, você já ganhou o material. Tá vendo? Então, são só ideias, tá? Eu gosto de dar ideias pra vocês otimizarem o tempo e o dinheiro de vocês. Tá bom? Ó. Costuramos as duas pontas. Ó. Costurei aqui. Costurei aqui e costurei aqui. Agora, nós vamos desvirar. Como esse tecido tem bastante elasticidade, não precisa dar pique. Se você estiver usando tecido como jeans, o tricoline, popeline, tecidos que não tem nada de elastano, você tem que dar os piques aqui nas curvas, tá? Não esqueçam disso, tá bom? Mas, como esse aqui é bem molinho, então, ó, ele molda certinho, então, não há necessidade. Viu como ele molda bem certinho? Porque esse aqui, ele é bem elástico, ó. Então, agora, eu vou passar uma costurinha de meio centímetro aqui na ponta. Isso aqui é só um acabamento, tá? É também opcional, você faz se você quiser. Eu gosto de fazer porque fica mais firmezinho o chinelo, ó. Tá vendo? Aqui, eu não acho necessidade de fazer. Se for no tricoline, no popeline, no jeans, fica legal você fazer o pressponto. Na malha, eu não acho legal porque ela acaba torcendo, então, ela vai ficar embabada. Então, nas malhas, nos tecidos molinhos, eu não indico, tá? Então, ó, nós vamos fazer a dobra, que no molde tá marcado, mas é daqui pra cá, ó. É só levar a pontinha pra lá. E aí, nós vamos colocar um grampinho, só pra segurar aqui e ele ficar dobradinho, ó. Tá? Ele fica aqui certinho dobradinho. Agora, nós vamos fazer a sola. Vamos reservar essa parte e agora, nós vamos fazer a sola. Primeiro, nós vamos passar, ó, colocar o direito pra baixo, a espuma e a sola, tá? E vamos passar uma costura de segurança pra segurar todo mundo aqui junto. Eu aconselho usar pontos bem largos pra ficar mais fácil, tá bom? Porque, como é uma camadinha mais grossa, os pontos mais largos ficam mais fáceis. E se você usar pra fazer essa parte aqui também, tecidos, é, bem, com bastante elasticidade, também indico usar pontos largos, tá? Aí, a gente vem aqui, ó, e corta. Ó como que fica bem mais fácil. Se você cortar no tamanho e for tentar costurar, acaba saindo fora do lugar, não fica legal. Tá? Tá? Então, ó, só vem aqui e tira, tira o excesso que ficou, tá? Assim, a sua produção é bem mais rápida. Lembrando que pra você tá recebendo o molde gratuito, vai tá as explicações aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Ficou uma pontinha aqui, ó. Tá pronto, tá vendo, ó? Nossa solinha. Ó como que ficou. Beleza? Então, aqui, ó, no molde vocês vão receber as medidas. Mas são dois dedos, ó. Sempre assim, o adulto são dois dedos, o infantil é um dedo, tá? Então, o adulto, dois dedos, você coloca aqui. E coloca um grampinho. E vai distribuindo e vendo que tá ficando os tecidinhos todos certinhos aqui, né? Porque depois pode ficar aqui dentro aparecendo. Então, coloca bem certinho aqui, ó, todo o tecido. Aqui eu dei um errinho, vou fazer, vou consertar pra vocês. Tá vendo que a espuminha saiu um pouquinho fora do lugar, ó? Então, eu vou refilar isso aqui pra ficar mais fácil na hora de costurar. Ó. Não tem problema. Isso pode acontecer com vocês. Isso, essa, essa diferença aqui não vai alterar o produto final, tá bom? Então, não se preocupe. Isso é normal acontecer, tá? A espuminha, ela sempre sai um pouquinho fora do lugar. Que bom que aconteceu, que assim vocês veem, e quando acontecer isso na casa de vocês, vocês vão ficar assim, ah, meu Deus, o que que aconteceu? Fiz de errado? Não. É só refilar uma pontinha que não dá diferença nenhuma no chinelo, tá bom? Ó. Coloca desse jeito. Vem do outro lado, coloca na mesma direção. E aí, você distribui. Sempre você coloca ali na ponta e vem ajeitando aqui pra baixo, tá? Não coloca baixo em cima, porque aí depois ele vai ficar fora. Vai ficar torcido. Então, você acerta aqui. Se for o papelão, você dá uma acertadinha assim, ó. Pra poder ele, ele ficar todo certinho. Ó. Tá vendo? Aqui no cantinho, vejam. Eu dei uma dobradinha aqui e coloquei. Então, eu tenho que passar a costurinha aqui em cima, porque é pra segurar a dobra, tá? Ó. Tão conseguindo ver, ó? Aqui. Tá? Então, agora, pra quem não tem prática, eu indico, vamos fazer uma costurinha de segurança pra ficar mais fácil pra colocar o viés. Eu tô usando o ponto da máquina, o número 4,5, porque é mais fácil pra fazer, tá bom, meninas? Então, ó. Bolinha! Jesus! Ó. Tá vendo, ó? Bem aqui na pordinha. Assim, segura todo mundo. Escapou aqui, porque aqui... Só um pouquinho, que eu vou refazer ali, porque eu não reparei que minha linha escapou novamente da... Da máquina, da agulha. Ó, vou passar novamente a costura. Que bom que acontece alguns erros, que aí vocês acabam vendo que não é só com vocês que acontece. Então, se tudo tem um jeitinho pra consertar. Ó, eu passei novamente, não vai aparecer e pronto, né? E vou vim do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. Passar a costurinha de segurança pra unir todo mundo. E tá certinho aqui o nosso chinelinho. Vai ficar essas duas costuras aqui, não tem problema nenhum, porque aqui não vai aparecer a parte que vai ficar embaixo do chinelo, né? Vamos cortar aqui os excessos. Agora, nós vamos pegar o viés. Vamos fazer uma dobrinha e colocar ele aqui no chinelinho. Tá? Tá vendo? Ó, o chinelo tá pra cá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou dobrar. O avesso tá pra cima, o direito pra baixo. Então, o direito com o direito do chinelo. Aqui, aonde acaba a parte de cima do chinelo, nós vamos colocar ele aqui, ó. E aí, nós vamos costurando ele toda a volta. volta, tá? Eu vou fazer junto aqui com vocês pra vocês verem. Cerca de meio centímetro, tá? Cerca de meio centímetro pra vocês derem um bom acabamento. Então, ó, eu dei a volta inteira. Aí, quando a gente chegar aqui onde nós fizemos a dobrinha, deixa passar por cima e corta, tá? Não corta antes, não. Deixa passar, ó. Ela tá aqui, ó. A partezinha que nós dobramos. Deixa passar. E aí, depois que você corta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá a dobrinha inicial que nós começamos. E aqui, ó. Veio e passou por cima. Tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos só virar aqui, ó. Virar e virar aqui também. Tá vendo? Ó. Ficando desta forma. Olha que lindo que já tá ficando o nosso chinelinho. Já podemos tirar aqui os grampinhos, ó. E agora, nós vamos fazer o processo que a gente sempre faz, ó. Vem aqui. É um alinhavo bem grosseiro mesmo. Que é só pra segurar essa parte aqui pra baixo, ó. Pra ficar mais fácil na hora que a gente for colar. Tá bom? Então, não tem assim regra. Ah, vai pra lá, vem pra cá. Não. Não tem regra. Você vai e vem. Tá? E vai costurando aqui, ó. Pegando a pontinha de lá com a pontinha de cá. Ó. Pra ele ficar dessa forma. Tá? Isso aqui é só pra segurar. Que nem eu falo, as meninas que fazem, querem fazer pra vender, otimiza o tempo. Primeiro faz toda a parte de cima, depois faz toda a sola, depois senta, só faz essa parte aqui, depois só cola, que vocês ganham muito mais tempo. Tá? Se vocês ficarem fazendo, faz um, para, faz outro, para, ele acaba tomando muito mais tempo de vocês, tá bom? E tempo é din-din, e nós temos que trabalhar, né? Então, não dá pra ficar perdendo muito, muito tempo. Então, aqui, já fiz, ó. Dá um arremate, dá um pontinho de arremate, pra segurar, o minha filhinha quebrou, mas não tem problema. Ó. Olha como que ficou, tá? Essa partezinha aqui. E ó como que ficou a parte da frente. Aqui você dá uma arrumadinha, ó. Só ajeitar que ele vai, tá vendo? Tá vendo, ó? Tá vendo? Só arrumar que ele fica certinho, tá? Aí, nós vamos pegar a cola de contato e passar. Ó. Eu uso essa que tem o tubinho, que eu acho muito mais prático, tá? Então, eu passo bem aqui na beiradinha. Cuidado pra não borrar, não deixar passar pra fora, porque aí depois quando você colar vai aparecer, vai ficar feio, vai aparecer um serviço porco. Então, você passa aqui, ó, bem devagar, bem com calma, na beirinha, ó. Toda a beirinha dele, bem na beirinha. Tem gente que usa pincel, tem gente que usa, que compra aquelas de latinha, né? Usa pincel, usa escova de dente. Eu prefiro comprar essa daqui, porque essa daqui me facilita, eu acho que muito mais na hora de espalhar, ó. Não preciso ficar lavando pincel, guardando pincel, sujo de cola. Usou, fechou e pronto, ó. E vai bem pouquinho a cola, passa no meio, ó. Então, agora nós vamos ter que esperar um pouquinho, pra esta cola secar, tá? A cola de contato, ela é isso mesmo. Você passa, espera uma meia hora, que até ela fazer uma película em cima, pra poder tá colando uma parte na outra. Na sola eu já passei. Agora é só esperar essa daqui, ó. Vendo? Show de bola, né? Vamos aguardar e eu já volto. Já secou, já comecei a colar. Pra vocês colarem, cola primeiro a ponta, ou atrás, tanto faz, mas primeiro uma ponta, depois a outra ponta, porque a cola ela tende a fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver como... Ó, tá vendo? A cola, ela tende a fazer isso mesmo, tá? Isso é normal. Então, por isso, na hora de você colar, primeiro, ó, você cola uma ponta, primeiro uma ponta, aperta bem, tá? Depois vem, cola a outra ponta, cola bem e põe um peso. Eu viro assim, ó, tá? Eu viro ele assim e eu dou uma pisada. Porque eu sou bem levinha, então eu dou uma pisada, tá bom? Ó. O nosso chinelinho ficou pronto. Olha que fofo que ficou esse chinelo. Aí, merece um monte de like, um monte de like esse chinelinho, porque ficou muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo. Ó, eu fui pegar o lacinho, o lacinho é simples, eu colo com a cola quente mesmo. Aí, eu já pego aqui, ó, eu vejo o lado que tá um, né? Então, eu vou colocar desse lado de cá e já pego pra segurar aqui a abinha, pra não ficar desvirando, eu já colo bem aqui em cima. Aí, ela já cola tanto a abinha quanto o chinelo. A abinha quanto o lacinho, desculpa. Ó, os dois. Meninas, me apaixonei por essa estampa. Achei muita minha cara, muito fofo. O que vocês acharam? Olha que lindo. Deixa um monte de joinha aí que eu vou amar e eu vou pra você estar recebendo o molde gratuito que eu disponibilizo pra vocês. A informação vai tá aqui, ó, aqui embaixo. Só você dar uma lidinha, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!